Bocão, take 1 Bom dia, bom trabalho, estou aqui com Bocão, Bocão Obrigado por ter vindo, irmão Vamos rodar essa vinheta Roda a vinheta Bom dia, Contrabaixo, Bocão aqui na área É a gente nesse sábado, 11 horas Meu amigo Esse menino é virtuoso Como começou a sua história no Contrabaixo? Bom, eu tinha 8 anos de idade, minha mãe já tocava E aí ela precisava de baixista E aí lá na igreja, lá que eu toquei sempre músico da igreja Não tinha baixista pra tocar com ela E havia um flatlers lá, o pastor na época me deu um flatlers E o meu irmão mais velho, o guitarrista, o Johnny, toca muito Eu já tocava Mons Armello, tudo isso daí E aí ele chegou pra mim e falou Pô, meu irmão, é legal você ouvir Celso Pixinga E aí, pô, não é porque você tá aqui não Tô falando, obrigado A galera que me conhece sabe da minha história Trouxe as videoaulas lá, primeira videoaula Milianos isso daqui E aí comecei a olhar aquilo e falei Mas no flatlers não dá pra dar aula Não dá pra dar slap Não dá Eu fiquei cabreiro que vinha aquele som Falei, meu irmão Não tinha dinheiro pra comprar um baixo legal na época E de repente comecei a estudar De qualquer jeito, mesmo com o flatlers Até que um dia Passou o tempo, conseguimos um baixo contraste Aí eu comecei a tirar Naqueles gravadorzinhos de gaveta Eu gravava a fitinha e começava a acabar a pilha E eu tirava os exercícios do Celso Pixinga Tava nem aí E mandava ver Aí eu lembro que ele começou a passar Lembra? Então, isso daqui é um dos grupos que eu peguei na época Que legal Eu comecei a olhar e ele Aí comecei a olhar e falei Meu, cara, não é só o Marcos Miller que a gente tem, né Eu já ouvi Stanley Clark Eu ouvia Louis Johnson Mas aquela ideia do slap Dando tchau no Jazz Brasil, cara E sair dando tchau pro povo Com a mão quebrando tudo aqui Eu olhei aquilo e falei com uma mão só Celso Pixinga Com uma mão só aquilo Eu ficava louco Aí eu falei Pô, tem que estudar slap Eu comecei a estudar slap E viciei nisso daqui Graças ao grande mestre Obrigado Mister, né E aí você seguiu com o baixo Segui com o baixo Eu comecei a estudar mesmo Pra valer mesmo Quando eu me deparei numa situação Cheguei e vi uns caras tocando Uma música mais devoluída Jazz e tal E eu gostava muito o som de slap, né Aí eu vi os caras tocando jazz Cara, eu falei Meu Parecia um CD Aí eu fui tocar Meu som não era tão refinado Aí eu falei Quer saber, cara Vou começar a estudar pra valer Me tranquei E comecei a estudar Tive um professor chamado Bubi Zadashi É um japonês, né É brasileiro e japonês Que me ensinou teoria e tal Comecei a ralar E... Sempre buscando aquela coisa autodidata Mas chega uma hora que Fica meio limitado Então aí eu comecei a estudar pra valer Até conhecer Algumas outras... Os mecanismos, né Pra poder estudar Ou seja Harmonia, improvisação Falar de dodecafonismo Ou seja Serialismo Aquela coisa toda, né Que Schwamberg começou a passar isso daqui Antigamente, né Ou seja, na música Até antes do século barroco mesmo Você fala Pô, Viu Você vê que os caras já estudavam isso daqui Estravins Que é aquela onda toda, né De usar as doze notas, né Que Schwamberg ofereceu pra galera E daí comecei a estudar E Parker, Coltrane Aí a Motal Aquela coisa da Motal Música negra, né E... Não parei mais Bom pra caramba, né Não parei mais Não parei mais Que legal E o que você tá fazendo hoje? Então, hoje eu sou produtor musical, né Produzo algumas bandas Várias bandas, né E... Dou aula também Tem bastante aluno assim Que tá hoje no mercado aí É... E... E também fazer do workshop, né Eu vivo disso Eu vivo da música mesmo Entendeu? E... Você não tá fazendo nenhum artista? Não, não, não Então, é isso que eu ia falar também Ah... O que que acontece? Ah... Eu já toquei com bastante artista Aí do meio gospa Aline Barros Uma galera aí também, né E... O que que acontece? Eu não sou de ficar fazendo propaganda Muito de artista Né Porque eu... Eu pensei bastante Sempre em estudar Agora, às vezes Você fica preso só com artista Ah, sua vida é direto Estrada Só chega e falava a roupa E tal E Fiaramado vai embora E o tempo de estudar E aquele sonho De você fazer Às vezes os workshop, né E ensinar Pra mim aquilo Massacrava um pouco Aí o que eu fiz Eu falei Ó, deixar de lado Eu vou começar a investir em mim mesmo Né Porque o artista Chega uma hora O cara morre Ou o cara muda de time E aí você fala Pô, acabou pra mim É verdade, pô Não é verdade Você não pode ter como... Você não pode ter como... Você não pode ter como... Como... Uma aposentadoria, né Eu ouvi do Aldo Lande Um grande amigo meu Queria até mandar um abraço pra ele Que ele falou pra mim Bocão, investe em você Não invista... Não invista em projeto paralelo de alguém Não sei o que Eu falei Poxa, como assim, cara? Eu comecei a analisar e ele tinha razão Entendeu? Eu sou a prova viva Ah, então E o... Inclusive isso Eu falava pro pessoal lá no workshop Fala Tem artista Tem baixista que toca com o artista Pra poder fazer o nome dele Não vou citar o nome Porque a maioria, né Que também é super digno E é legal Sim, é legal Pra caramba, tá louco Nada contra Né Mas Pra mim Eu acho que é Ir na contramão do sistema Que é o quê? Pô, no meio instrumental Crescer Fazer a vida Como o Celso Pixinga Que é meu ídolo Obrigado Tá louco É um dos poucos Fala aí pra mim No Brasil Quem fez isso daqui? Tem um, cara Eu acho que tá aqui É um dos ônibus aqui Obrigado Entendeu? Um baita talento Pô, você não tem noção De segurar a mão desse mestre aqui, bicho Obrigado Passar um pouco dessa unção pra mim aqui Tá louco? Maravilha O Bocão é muito generoso, gente É Mas É legal esse Esse tema aí Pro pessoal que tá começando Que é legal Sim Acompanhar cantor Sim, claro É legal fazer gravações Mas Tem que pensar em si mesmo Sim Investir Porque quando chega Nossa cultura É uma cultura meio esquisita Quando você começa de cabelo branco Só vai te encostando E aí se você só grava Só faz baile Só acompanha cantor Tem algum outro segmento O telefone não toca mais Você vai ficar o quê? Sim, sim Sem trabalho Então Quem tem condições Primeiro tem que estudar, né irmão? Tem que estudar Estudar pra caramba Não tem um tempo Ó, quem tem condição Tem que ir apostar Apostar na pessoa dela mesmo Entendeu? Não tem que pensar nisso Parabéns, meu Que cabeça boa Por que tu tocou já? Ah, eu toquei com o Gonzalo Quem? Gonzalo do Balcaba Quem? Quem? Gonzalo do Balcaba Então somos dois Somos dois É Porque tocar com o Gonzalo Fala Pode esquecer Não, é outro nível Assim E outro O cara humilde demais A gente pensa assim Você vê na televisão Você fala Meu, deve ser um mala do caramba Pelo nome que tem E não é, cara Ele não te convidou pra embora? Não Não, porque ele também tem o time dele lá também Mas tem muita gente que toca mais assim Pra mim foi uma honra Toquei com o Richard Galliano O gaiteiro francês É muito bom, hein? O melhor do mundo, cara Ele simplesmente Quem é fã dele? Tick Corey e Hermione Hancock Fã do cara De pedir autógrafo e tudo Quem mais, Doutor? Victor Wooten, né? Fiz o workshop Ele tava fazendo workshop Me chamou pra poder fazer a abertura Quando eu fui descer Ele falou Não, vem pra cá E faz o workshop junto comigo É uma das outras coisas Por exemplo Eu toco tudo do Victor Wooten Então, desde o começo da carreira dele Por quê? Porque teve uma época Que eu comecei a buscar outras coisas Então, pô Esse negócio do slap Eu não tinha a capacidade Vou falar a real A capacidade de fazer aquele rebote Que o mestre faz Aquilo absurdo, né? É muito rápido que ele fazia E eu toco assim Ele tocava com a mão aqui Eu falava Mas como não bater nas outras cordas? Então a velocidade pra mim Não tinha nessa questão Aí eu vi Na verdade Antes de Victor Wooten Essa mesma técnica Com o Abraão Lamoriel Que usava já Aquela coisa Então ele já fazia isso daqui É milhão, né? É até difícil fazer isso daqui Mas aquela ideia do rebote Eu não conseguia Aí quando eu vi A reportagem do Wooten Falando Pra não fazer o rebote Aí eu falei Pô, é uma, né? O efeito é o mesmo O efeito Não é exatamente o mesmo Tem várias maneiras, né? Isso Aí eu comecei a analisar Falei, pô Vou começar a usar Vou pedir uma coisa Qual você se sente melhor Hoje Dessa pesquisa que você fez? Como assim? Qual é o teu conforto? Qual você faz? Não é essa? Então, eu busquei E deixa confortável Olha só, que engraçado, né? O confortável foi o que eu já tocava antes Por quê? Porque eu misturei Eu não conseguia usar Esses dois dedos aqui Pra poder fazer Pra algumas coisas, né? Ou seja Dedo 1, dedo 2 O polegar Aí o que eu fiz? Até tava o Celso Pixinga de novo Na minha história Lá na tango Tava o Álvaro Todo mundo lá E foi engraçado Porque tava ele e o Erismar Entraram lá na loja E eu tava tocando o tema do Pixinga Aí beleza Só que aí eu comecei a fazer Ó E ele falou Mas estranho, cara Como que é isso daqui? Aí ele começou a olhar minha mão Esses dois dedos ficavam pra fora Ó Tá vendo que o dedo entra bem aqui? Eu não Pra vocês correm É meio esquisito fazer Mas É o jeito que cabia Por causa da distância Então eu usava exatamente isso daqui Não é Rock and Roll não, tá? É o jeito de você tocar mesmo Ok? Então eu não usava a volta Como o Victor não tem que fazer Então o Pixinga olhou e falou Que mão torta, cara, o que aconteceu? Não sei o que Eu falei, não, o jeito de eu tocar mesmo Aí ele até riu e falou pra eles Agora ele aí, cara Tocando a minha música e tal E aí Que legal Mas Um lance legal Que isso é uma identidade sua É Isso que é bacana Você De tudo Toda a informação que você pegou Compilou Você chegou aí Pô, bacana pra caramba, né? E hoje Hoje O bom dia contra baixo É só de dica É Estamos dando dicas pra caramba Dá mais uma dica aí Uma coisa sua Uma coisa sua Mas vem cá Faz lento, né? Olha só Aí A dica aqui é o seguinte Eu tenho o lance do martelo O pessoal usando o tap Por exemplo Aí O lance do slap Isso daqui Já não tem nada a ver com o Victor Loutem Porque ele batia Hummer Mas depois martelar Eu fiz ao contrário Eu martelei Ó 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 Isso é muito legal Ó Ó Faz lento isso pra dar dica pro pessoal lá Ó O lento aqui é o seguinte Marteleito fica ó PUM Né? Martelinho um PUM O polegar pra baixo O polegar pra baixo, né? E puxei E a corda de baixo Deixa o som Um, dois, três, né? Primeiro bloco E aqui Um, dois, três, quatro Só isso daqui Aí você faz a mesma coisa Formando os acordes Tônica, quinta, nona Mas não tem alguma coisa a botão Você fez? Você fez? Você fez Tô no bem lento, né? Sempre Sempre bem lento Sempre bem lento Eu ouviu? A dica aí, rapaziada Lento Então, bom, porque Quer que eu faça aqui Mais lento ainda? Não, não Tá, ótimo Eu quero que você faça Depois a dica daquele outro Ah, tá A dica da boa Então, eu adorei Tá Quer que faça agora Ou você quer Não Faça o que você quiser O problema é dele hoje Tá Você tá em casa, irmão Aqui é o seguinte, né? Eu tenho um irmão Como eu falei Um irmão mais velho Que é guitarrista E eu olhava os caras Tocando o Paul Jackson Jr., Aquela onda da Motau Só isso, né? É Você também tá um pouco De referência, né? Não, tá De referência É, isso é um guitarrista E aí, o que acontece? Eu começava a analisar aquilo E os caras tocavam abafado Naquele Aí, eu comecei a bafar aqui Com a onda alta A ideia é de bafar, né? E aí, eu comecei a bafar, né? Esse é o Pocão Pocão, vamos falar de equipamento Que, de dica, você já deu toda a cidência Você já deu uma aula Moçada, hoje o bom dia é aula, né? Equipamento Tá com baixo aqui, Tajima Você é por si, como é que é? Então, aqui é um Tajima, né? Tá com o circuito paulado aqui dentro Eu vou fazer propaganda do circuito Porque falaram pra não falar, né? Entendeu? Mas eu tenho meus baixos e filhos Ah, mas eu posso falar, né? Não é você que falou? Não pode falar, não pode falar Eu não vou falar, Mocão Não pode falar Olha o que eu vou falar Até fechar alguma coisa A gente depois divulga Mas é um Tajima, né? Eu costumo usar baixa de quatro cordas Mas, como é difícil você ter Uma banda com tecladista Que chegue no horário Guitarista que não chegue no horário Eu prefiro usar o baixa de seis E o loopstation Pra poder fazer As minhas tramas sozinho mesmo, entendeu? É isso aí Rampificador Então, eu não tenho preferência Mas eu prefiro o one peg Ou o GK Eu sou da antiga, né, cara? Eu gosto do GK mesmo O GK é bem quente o som, né? Pedais? Você usa pedais Não, eu só uso o loop mesmo E pedal mesmo Eu uso só o octover mesmo Que eu acho legal Pra show Assim, pra workshop Aquele da oitava dor Oitava grave, não oitava cima Não, oitava grave É aquela coisa assim Eu faço um mesclado Daquilo que eu gravo No loopstation E começo a fazer Um lance de improvisação Por exemplo A gente intoniza, né? Aí eu gravo isso daqui E começo a fazer o tema E outro lance de solver Improvisação com as terças Na voz também Que é importante Que legal, Volcão Que gás, hein, irmão? O turbo tá ligado Que legal Ô, Volcão, ó Meu Nosso Bom Dia Contrabaixo aqui Não tem pauta, né? Não tem orgânico Então, na minha casa Tá muito legal E você hoje Só deu dica Ele só deu Ô, produção Drones Ele só deu dica Só deu dica Só que você vai tocar Pra gente agora Tá Então, olha lá Vamos lá, olha lá Música 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 Não dou aula presencial, até por causa da localidade. Às vezes as pessoas moram, por exemplo, em São Paulo é muito grande. E tem gente de outros estados, então eu faço aula somente online mesmo. Entendeu? Horário fechado e tal, e não dá bala. E aí, e o seu disco? Quantos discos já tem? Então, assim, eu estou fazendo o meu CD agora. Que legal! E vai ter participação do John Patitucci, vai ter uma galera aí. Claro que dá um pouco nervoso, porque hoje eu preparei algumas coisas. Eu queria tocar algumas coisas do tema, né, que vai ser feito lá. Mas é aquele negócio lá, gravado com dois baixos e tal, então não ia ficar orgânico, né? Então, preferi deixar. Bom, então, rapaziada, vai vir um projeto bacana aqui. Puxa, que legal, curti muito. A produção, eita que fúria, filmagem, edição Milena Cascarelli. Precisa fazer o meu, falar dos meus patrocinadores. Olha o Niu, ei, pessoal da Niu, Jefferson, Anderson, todo mundo. Tibi, Melo Júnior, enfim, Alessandro. Saudades de vocês. Demarque, né, pelo suporte do baixo. Cupcase, os cases bacanas. Nigue, né, que pedais. Aliás, os pedais da Nigue são demais, né, gente? Se liga nessa aí. Cordas também. Meio Fruteria, é lá de Bococa. Um super profissional. Tá aqui, ó, tem ali, ó. O pré dele, que é muito bacana, né? Álvaro da Tambo, nosso amigo Álvaro. Um abraço pra lá, hein? Álvaro! E o Ricardo Sdeidadidas, que deu o suporte. Quer falar alguma coisa, Bocão? Eu só tenho a agradecer aqui, né, a família do Celso Pixinga, ao mestre aqui, pela oportunidade. Você, que curte aí o Bom Dia Contrabaixo, seja bem-vindo. Fique de olho aqui, que vale a pena. Só coisa boa tem pra frente e pela frente, ok? Pessoal, bacana. Toca mais aí, vai, Bocão. Então, moçada. Se liga, no curso Slap do Zero, tem o sininho lá. Minhas redes sociais, o meu Instagram, meu canal de YouTube. Muito obrigado. Hoje foi um bom dia super especial com esse virtuoso aqui brasileiro. E aí E aí Se inscreva no canal.